Fala galera da TV Sol de Patos, aqui é o Wesley Safadão, venho aqui gente pra mandar um abraço super especial pra todos vocês que estão fazendo o evento Sol João em parceria com a turma da área vadalada, estou com muita saudade de cantar no São João dessa cidade que eu tenho muito carinho, já pude participar muitas vezes, mas se Deus quiser logo logo tudo isso vai passar e no próximo ano nós vamos estar juntos, tá certo? Nessa festa que sem dúvida nenhuma é uma das maiores e melhores festas do Brasil. Vai Safadão! Beijo, valeu galera! E meus amigos, eu tava ficando louco, para beber que eu tô solteiro de novo, meus amigos, você tá ficando louco.